Esta coletiva que reúne aqui a maioria dos signatários dessa CPI, CPI completamente atípica pela dimensão dos temas com que ela está tratando. Atípica inclusive pela dificuldade em buscarmos as 19 assinaturas. Completamente atípica, mas esta coletiva é feita exatamente porque esses deputados, 17 deputados, e eu como deputado, que assinamos, já consignamos nosso nome, estamos aqui absolutamente bolados a um sentimento de mais de 80% da população gaúcha que quer a investigação. Estão sintonizados com o povo que está lá fora, 80% da população gaúcha que disse nas pesquisas últimas, Nós queremos investigação. 57% da população entende que no governo do Estado, infelizmente, há corrupção. 70% querem o afastamento do governo através do impeachment e 80% querem a CPI. A partir do dia de amanhã, iniciando uma campanha estadual de mobilização, que vai estar coletando assinaturas do povo gaúcho, que apoia a ideia da CPI, e que obviamente vai estar dialogando com o conjunto de deputados desta Casa, obviamente aqueles que não sentem-se, e sabemos que é o governo desta Casa. Tem muitos deputados que não se sentiram chantageados ou ameaçados, e que irão sim, nos próximos dias, convencer-se a partir, inclusive, do diálogo com a sua base social, da importância da assinatura dessa CPI.